Bom dia, Paz de Jesus! Que alegria poder partilhar a Palavra. E a Palavra de hoje nós já vimos no início desta semana em um outro Evangelho. Porém, a Palavra de Deus é sempre viva, sempre eficaz, sempre traz algo de novo ao nosso coração. Vemos hoje a cena onde os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam Quem é o maior no Reino dos Céus? Podemos então parar diante desta pergunta e refletir. Quantas vezes no nosso dia a dia nos colocamos diante desta questão? Quem é o maior? E como podemos perceber quem é o maior no nosso dia a dia? Quando, pelo nosso orgulho, queremos que nossa opinião prevaleça. Quando, em nossas famílias ou em nossa comunidade, não respeitamos o lugar que cada um tem, o dom que cada um tem, que cada um exerce. Quando queremos aparecer, custe o que custar, à vista dos outros e muitas vezes pisando, passando em cima dos outros. Quando não queremos nos submeter ao outro, apegados em nosso próprio egoísmo. Quando queremos ocupar cargos e posições. Quando ainda faltamos com a caridade pensando em si mesmo. Pois é, somos todos pecadores. Estamos em busca de uma conversão. Porém, neste Evangelho, Jesus vai nos apontar e ensinar o caminho que devemos seguir. Respondendo. Quem é o maior no reino dos céus? É quem se tornar como uma criança. Podemos pensar, quem tem a coragem de encontrar-se com a sua própria verdade e buscar a sua conversão. Ou seja, é preciso se tornar pequeno como uma criança. Ter um coração simples, humilde, praticar as virtudes, ao invés de deixar o orgulho inflamar o nosso coração. E achar que somos melhores do que os outros. O melhor e o maior é aquele que se assemelha com o coração do seu Mestre Jesus. E põe em prática os seus ensinamentos. Hoje, celebramos também a memória dos santos anjos da guarda. Peçamos hoje a intercessão deles, que eles possam nos conduzir em nossa vida espiritual. Nos ensinando o caminho de se tornar como uma criança. De ter um coração pequeno, um coração humilde. Peçamos também que eles possam nos ajudar a contemplar a face de Deus. Santos anjos da guarda, rogai por nós. Peçamos também que eles possam nos ajudar a se tornar 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 a